A Veste Casa, Mega Loja já inaugurou em São José. Venha nos visitar. Porta Travesseiro, Varejo, 12,99 cada. Atacado, 11,4 cada. Só 11,4. Toalha de banho transfer, Varejo, 16,99 cada. Atacado, 14,44 cada. Só 14,44. Edredom Casal Microfibra, Varejo, 45,99 cada. Atacado, 39,9 cada. Só 39,9. Mega Veste Casa São José. Não perca.